Eu te afastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento Que eu tô vivendo E como tá doendo, como tá doendo Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo casais tão felizes em outras mesas Que faze ruim a que eu tô Alô, canto, toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô E sofrendo por amor E sofrendo por amor Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô E sofrendo por amor Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo as casais tão felizes em outras mesas E faze ruim a que eu tô Alô, canto, toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô E sofrendo por amor E sofrendo por amor Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô E sofrendo por amor E sofrendo por amor E agora não durmo direito pensando em você